Salve família! Salve! Começando agora o pós-jogo aí, tá? Infelizmente o Corinthians não conseguiu a vitória em casa contra o Juventude, tá? Jogou mal. O Juventude tem os méritos dele, jogou bem. Infelizmente o Corinthians não... no primeiro tempo ali deu uma dormidinha no... depois do gol e infelizmente o resultado não veio. Méritos também ao Roger Guedes hoje também, um destaque positivo, jogou o jogo inteiro, tá família? Depois de oito meses sem jogar. O cara jogou o jogo inteiro. E jogou bem o jogo inteiro. Jogou bem, inclusive o empate tá na conta dele, tá? O empate tá na conta dele, um belo gol de falta. Ó, Roger Guedes. Parabéns, moleque. Parabéns a vocês pela estreia, pela bela estreia e mais uma vez pelo gol. Pela dedicação também. É, mano, o cara... Quanto tempo você jogou o jogo, você falou? Oito meses. Oito meses sem jogar o jogo, aguentou jogar 90 minutos, mano. Você viu lá o cara correndo, se esforçando. No segundo tempo o Corinthians não tinha repertório, as bolas tudo no pé dele e ainda saiu do pé dele. O empate no golaço de falta, mano. E uma coisa que eu queria frisar aqui. Jogadores que tão aí, ó, jogando há não sei quanto tempo, chegar hoje e ver um cara que tá há tanto tempo sem jogar, correndo atrás do gol, porque ele tava ali, ele tava... Teve uma hora que ele tava nervoso, que ele queria porque queria o gol. No final do jogo ele virou até meio que um fominha ali, querendo fazer o gol, mano, que ele tava irritado já. E os caras que tá aí, ó, mais tempo que ele no Corinthians... Bando de acomodado, tio. E, ó, tem um detalhe aqui muito importante, que muita gente vai deixar passar, vai elogiar, mas não só elogia, tá? Porque foi nítido. O seu Luan hoje jogou no meio de campo, como a torcida pedia, porque o Silvinho foi incapaz de fazer algo pelo time e jogou a responsabilidade em cima do Luan, em cima da torcida, porque a torcida pedia. Foi a única saída que ele viu. E o Luan jogou bem, tá? Luan, todo mundo sabe, é um jogador de ficar correndo. Teve bola que ele perdeu ali. Teve hora que ele tinha que correr porque o Fábio Santos não queria correr, mano. É, mano. Na moral, Fábio Santos tá fora. Tudo bem que o Luan ali no meio do campo, de vez em quando ele segurava um pouco a bola e acabava perdendo, mas nessa, quem tem que fazer o trabalho sujo, digamos assim, é quem faz a função de marcar. Mano, o Luan perdia a bola, ele via que o Fábio Santos não ia correr, tinha que correr pra marcar, mano. O Luan não sabe marcar, rapaziada. Inclusive, família, o gol que a gente tomou, tá? Foi tudo lá do lado esquerdo, lá dos patetas. Olha o trio de patetas. Fábio Santos, Gil e Gabriel. Não dá, cara. Os três joga-juntos no meio espada. Gente, não dá. O Gil, o Jô, o Gabriel. Meu Deus, não dá, mano. São dois jogadores que se salvam do meio campo atrás do Corinthians. O Fagner e o João Vitor. Se colocar... O meio campo atrás do Corinthians é um rio. Se colocar, ó, se tirar Fábio Santos, Gil, Gabriel e Jô, e botar quatro jogadores no nível dos outros que estão em campo, o Corinthians vira o melhor time do Brasil, Jão. Vira. Porque o Corinthians hoje não tá entre os melhores times do Brasil justamente por causa desses quatro imbecil, tá? Mas você quer valer quanto que vão ficar falando bem do Jô por causa daquela cabeçalha dele? Vão. Vão ficar falando bem dele. O Jô sai do lugar, é porque o Jô não foi dos piores em campo hoje, porque hoje, mano, Gabriel, o Fábio Santos, o Jô... Aquela jogada no primeiro tempo lá, que o cara saiu do meio campo, o Gabriel marcando, correndo atrás, aí ele passou pelo Gil, mano, o cara passou pelo Gil, como se não tivesse passando, como se tivesse só de contato, né? É como se fosse o Mone, tá ligado? Nossa! E o Gil e o Santos depois, na sequência, o cara passou do Gil, o Fábio Santos foi dentro de chegar, mano, nossa, é que bagulho ridículo, cara. Outra coisa, família, pode reparar, seu Gil, toda bola por cima, passa dele, mano. Bola no primeiro pau, passa dele. Não tem noção de espaço, o cara daquele tamanho, tem noção de espaço. Ele só tira, quando é rarteira, e olha lá, por cima passa tudo, mano. Ele fica muito antecipado, ele é, mano, não dá. Mano, o Fábio Santos tá marcando, Roger Guedes tá junto, o Gabriel vai junto, pra que que a porra do Gil sai, velho? Aí joga o B1 pra cima do João Vitor, que tem que cobrir ele, o Fábio, que não tem nem altura, pra cobrir o João Vitor, mano, não tem lógica, tem lógica. O que que a gente tomou? Cruzamento lá na fronteira de esquerda, do Fábio Santos, que o Gabriel tá marcando lá, deixou o cara cruzar, o Gabriel também não, o Gil totalmente fora de posição, deixou o João Vitor no meio, dois pro cara pra atacar, e o Fagner teve que ir pra cobrir, o Gil tá fora da área. O Fagner teve que ir pra cobrir, o Gil tá fora da área. A sequência foi assim, o João Vitor teve que ir, cobrir o Gil que saiu, e o Fábio Santos teve que vir, cobrir o João Vitor. Mano, aí o Gil foi... E o Fagner tendo que descer da bola de cabeça, o Gil vai cruzar mais pra cima do Fagner. Lembrando... Fagner de cabeça, o cara não tem nem estatura, mano. Lembrando que a marcação também foi puta que pariu, o cara sozinho, Fábio Santos fingia que ia marcar, fingia que ia bloquear, não bloqueia, Gabriel fica que nem um tonto, marcando o outro que tá do lado, aí o cara faz a tabelinha, o Fábio Santos deixa o cara, o cara dá dois passos, esse livro do Fábio Santos, pra cruzar a bola sozinho, pra levantar a cabeça e cruzar. Porque o Fábio Santos não marca ninguém, família. Fábio Santos não marca ninguém, seu Gabriel só sabe dar bicudo, não sabe nem usar o corpo pra proteger, pra tomar a bola, nem porra nenhuma, entendeu? É outro que também não marca ninguém, o Gil não tem nem o que falar. O jogo do Gabriel, de verdade, a titularidade do Gabriel pro jogo da semana que vem, pra torcida... É tirar a torcida de otária. Mano, na moral, é tirar a torcida de otária e não tem justificativa o Gabriel se titular na semana que vem. Não tem, cara, não tem. Só que o que vai acontecer? É pros protetores do Silvinho, né filho? Ele vai ter que titular de novo, ele vai continuar, o João vai continuar, o Gil vai continuar, o Gil vai continuar, o Santos... A gente não tem que protege o Silvinho, o time evoluindo, em constante evolução, um time que hoje jogou com o Roger Guedes jogando, que jogou? Renato Augusto, que hoje movimentou bastante o meio-campo, quebrou linha. E você torcedor que protege o Silvinho e fala, mas o Silvinho tá vindo de três... Quando o Silvinho ganhou os três jogos passados, a vitória foi dele, agora que perdeu... Mano, não importa se... Qual foi a vitória? Se a vitória foi por conta dele? Não importa, mano, o jogo foi hoje. A gente tá falando do jogo de hoje. A culpa é do Silvinho hoje. Se o Corinthians ganhar, e é o Silvinho que tá treinando, a vitória é do Silvinho. Se o Corinthians perder, a derrota é do Silvinho. E se o Corinthians empatar... E outra coisa que eu queria frisar, o Gustavo Silva hoje, eu gostei da atuação dele em campo. Nos últimos jogos eu reclamei um pouquinho, porque, de fato, chegaram jogadores novos, e ele meio que deu uma estacada, né? Mas agora... Ah, mas ele foi melhorzinho do que nos últimos jogos, eu achei. Mas é porque... Hoje ele errou passe pra caramba, errou... Eu achei que ele foi melhorzinho. Nos últimos jogos ele mal tava correndo, gente. Ele tava mal correndo. Hoje o jogo tá foda, hoje a marcação de eventos... Hoje eu acho que o elenco todo mundo jogou bem. Eu acho que o time todo mundo jogou bem. Quem jogou bem hoje foi os jogadores novos. De resto, ninguém jogou. É porque hoje eles estavam muito... Até hoje o Renato foi abaixo, hein? É porque o Renato Augusto pegava na bola, mano. 3x4, tinha 3x4. O poder gás pegava a bola, um na marcação, o outro na sobra. Eu achei que o Renato Augusto o jogo todo tinha 2x3 na marcação. O cara que fez o gol do Juventude ficou o jogo inteiro livre, mano. O Silvinho, falando pra o Wagner, que também tava... O armador do time também tava livre. Também livre, velho. Liga pro técnico do Juventude e manda ele lá no seu CT ensinar pra fazer marcação, porque a marcação que os caras do Juventude fez, mano. Silvinho, melhor ainda. Melhor ainda. Que marcação, velho. Liga pro técnico do Juventude e fala pra ele ser só auxiliar. Ele é melhor que o Doriva, mano. Técnico que tem auxiliar... O Doriva de auxiliar não é técnico, velho. Pelo amor de Deus, o Doriva não ganhou nada, mano. Você quer o cara de auxiliar, velho. O cara desistiu de ser técnico pra me auxiliar, mano. É brincadeira. Pelo amor de Deus, cara. Você é auxiliar do seu filho. Ele é auxiliado auxiliar. Na moral, eu tenho o dó do Fernando Lázaro que tem que trabalhar com esses dois idiotas, velho. O Lázaro, mano... Pelo amor de Deus, tio. O Fernando Lázaro, mano. Se a gente tivesse deixado esse time na mão, o Fernando Lázaro, João, a gente chega longe. Mas, infelizmente, não vai, porque o cara não tem nome. Se o Wilter vai ter paciência agora. Infelizmente, nós vamos ficar manchando que vai ficar todo mundo... Eu se rio, eu não perdi, eu saio em vida. E a questão que o Felipe falou da marcação do Juventude é aquele negócio, mano. O Juventude entrou pra ganhar. O Corinthians, no próprio estádio, não entrou pra ganhar. Pra mim, não entrou pra ganhar. Acho que entrou... Não é que a questão de entrar que a marcação do Juventude tava tão boa, que, tipo, o time não tinha repertório pra febrar. O que a gente não fez cruzamento, cruzamento, cruzamento. O final do jogo, antes, tava 1x0 com o Juventude. O Juventude tava marcando saída do Cássio. O Corinthians não fez uma marcação de saída de bola. O Silvinho tomou no tático, mano. O Silvinho tomou no tático. O mérito foi todo do Juventude, mano. Os caras marcou demais, marcou em cima. Não tem como culpar os caras do meio campo. A minha culpa... Eu critico mesmo o Silvinho e os três patetas, que é Gil, o Fábio Santos e o Gabriel. Foram horrorosos, tá? Aquele lado ali. Ó, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte. Silvinho só joga do mesmo jeito, tá, família? Vocês já sabem. É o mesmo esquema, não vai mudar nunca. Ele não conhece outro e o que ele conhece é pouco ainda. Esse é o papo pros adversários do Corinthians. Escuta aí, ó. Escuta aqui. Os caras vão chegar, vão falar assim, como é que joga o Corinthians? Vai pegar um jogo, vai pegar outro, vai pegar outro. Ah, porra, como assim? É a mesma coisa sempre? Mano, montou um esquema aqui, ó. Pega, por exemplo, o Juventude, que encaixotou o Corinthians, faz o mesmo esquema. Já era. Não vai sair mais nada. Não vai sair mais nada. Se vocês anular o esquema tático do Corinthians hoje, vocês vão ganhar o jogo. Por quê? Porque não muda. E ele não sabe mudar. O Barroca... Calma aí, rapidinho. Chega no Barroca, mano. Chega no Barroca, fala assim, Barroca, vou jogar contra o Corinthians. O Barroca vai te explicar, tu tem o que fazer. O Barroca tá na Atlético. Três notáticos. Acho que tá. Se tiver, pode dar vitória pro Atlético, mano. Três notáticos. Vai ser o quarto, se brincar. Porque é impressionante. É muito fácil, cara, o time do Silvio, porque ele não varia nada. É o mesmo jogo sempre, mano. E não vai mudar. Não vai mudar. E outra, rapidinho, antes da índia, coisa rápida mesmo. Mano, Silvinho, você tem cinco substituições, Silvinho. Ah, mas não tem jogador. Mano, não importa. O jogo não pode ficar o jogo todo, velho. Tiro, tiro já nem ficado. Mano, bota jogador de velocidade. Não precisa ter centravante. O time não precisa ter centravante, Silvinho. Já ouviu falar de time que joga sem centravante? Então, você tem cinco substituições. Você não precisa fazer só duas no jogo todo, tá? Só isso mesmo. A única substituição certa que ele fez foi justamente a saída do Renato Augusto, que estava cansado também, primeiro jogo como titular, depois de tanto tempo. Para a entrada do Luan, para jogar onde ele tem que jogar. E mesmo assim, ele fez isso, porque era incapaz de fazer alguma mudança no tático, no time, alguma coisa que faça o time jogar para frente. O time voltou morto, igual o segundo tempo. E jogou o Bel em cima da torcida, porque o que a torcida queria era que jogasse o Luan no meio do campo. Aí ele jogou o Bel para a torcida para poder tirar o dele da reta. Foi isso que aconteceu. A sorte é que o Luan não foi tão mal, deu alguns passos, inclusive, que ajudaram bastante a evolução do time, apesar dele não marcar. Só que aí com o Luan e o Gabriel é que foda no meio do campo, que ninguém vai marcar. É, o Luan é para desespero, mano, mas infelizmente, ele fez isso, não foi só para livrar a barra dele, tá? Não é porque ele reconhece, não, porque na cabeça dele, por ele, colocaria o Luan no lugar do jogo, nem colocaria, porque o João também é inquestionável no time dele, né? Vamos dar as notas aí? Vamos lá, Carlos. Ramílio, mas antes, recado importante, tá? É, você que quer ajudar o canal e quer ter benefícios, inclusive, tá? Quiser participar do nosso grupo de membro, ter acesso antecipado aos vídeos, tá? Faça parte do clube de membro, tá? R$1,99 e R$4,99, ambos têm os mesmos benefícios no momento, em breve vamos fazer algumas alterações, mas no momento vamos fazer, todo mundo tá entrando no grupo de WhatsApp, em um dos dois planos, de R$1,99 e R$4,99, só você entrar lá, virar membro, assim que você virar membro aí, tá aqui embaixo, aqui, de perto do inscreva-se, você vira membro e já manda nas nossas redes sociais o seu número de telefone, ou no nosso e-mail, tá? Contata4taF arroba gmail.com que você vai ser colocado lá no grupo, tá bom? Grupo 24 horas por dia, todo mundo conversando, tem torcedor de tudo quanto é time, não necessariamente você precisa ser corintiano, tá? Lá tem atleticano, tem palmeirense, tem corintiano, tem, acho que flamenguista eu não lembro, mas tem, tem uma galera aí, cada um já protegendo o seu lado, é, todo mundo com respeito, uma zoeirinha que é legal, futebol é zoeira também, né? Mas cada um defendendo o seu lado, é descontração, é da hora, R$1,99, R$4,99, você ter acesso ao plano de membros, e ainda ter acesso antecipado aos vídeos, tá? Inclusive o REC sai hoje ainda, pra quem é membro, e amanhã às 7 da manhã pras outras pessoas, tá? Valeu, seja membro e nos ajude, ajude o canal a crescer, vamos pro... As notas aí, As notas, vamos de... Cássio, Cássio seguro, teve um... É, eu acho que eu vou de 5 também, mano, que ele foi, quando foi exigido, foi seguro, teve uns lances ali, que ele deu uma rameladinha, mas uns 5 ou 6 ali, nessa... porque ele é bom, eu vou 6, eu vou 6, porque eu já vi atuações bem tenebrosas do Cássio, coisa que não aconteceu hoje, então eu vou 6, vou levar um pouquinho assim, E aí, Felipe, você já deu? Já, começa de lá. Fagner. Fagner, ah, vou dar um 6, tá ligado? Eu diria se eu soubesse. Hoje, que porra é essa? Muito bem, Edson. Ó, ok, Google aí, ó. Fagner, eu diria se eu soubesse. Ela ia dar nota, a nota do Fagner, eu diria se eu soubesse. Pra mim, 7, mano. 7? 7. 6. É, porque sei lá, o Fagner veio avançando bem, quando ele jogou a bola, 6 também, 6 também, apagadinho. É, porque eu sei que é culpa do Silvinho, mano. Eu quero ser que ele jogou bem, tá ligado? Eu sei que é culpa do Silvinho. Pra mim, 5 e 6 da nota do Jogador Mediano, acho que ele jogou bem. Eu não achei que ele jogou bem, ele jogou mal. É, com a marcação que foi proposta, acho que ele foi bem, mano. Agora a nota é melhor um pouquinho. João Vitor? Ah, João Vitor, mano, 7 também, não comprometeu. Não comprometeu, não deixou passar nada. É, pra mim, mano, eu vou de 7 e meio, mano. Eu vou de 8, João Vitor, monstro, monstro mesmo, mano. João Vitor tá monstro. Voando, moleque, não deixava passar nada, mano. 8, um dos melhores do jogo, mano. 2. 2. Eu ia dar 1, mas por respeito ao ser humano. Por respeito ao ser humano, eu vou respeitar o lado do jogador, não o lado do ser humano. Eu vou dar 2. Eu vou avaliar o lado do jogador dele. 1. Horrível, horroroso. Fabio Santos. 1. 1 também. 1. 0 alto aqui, ó. Não, o pior, ele foi ruim tanto na defesa quanto no ataque. Horroroso. Meu Deus do céu, Acho que 1 também, mano. 1 também. Entende? Não vou dar 0, porque não tem como. Gabriel, 0. menos 1, na verdade. Eu não posso dar 1, não posso dar 0, eu vou dar 1, porque 0 é muita... Tá, avacalhando, vocês estão avacalhando, você é o último. 1. 1. 1 também. O trio vai levar 1. Menos 1. Eu vou dar nota abaixo de 0. É, mano. É, mano. Teus 3 foi... Família, esses 3 não dá. Gil, Fábio Santos e Gabriel, esses pateta não servem para jogar no Corinthians, tá? Não tem como. E pega o salário das crianças para você ver se não está lá em cima. Ô, filho. Nossa senhora. Renata Augusto. Renata Augusto, 7. Você não é o último. Ele começou, agora vai você, Fábio. 7 também. Bem, foi bem. 7 por 5. 7 também foi bem, mano. Eu achei que foi bem. Juliano? Juliano, acho que eu vou dar um 6, mano. Ele foi... Rabelou um pouquinho. Também vou de 6, ele foi abaixo. Eu achei ele. Eu já abajo. Primeiro jogo abaixo do Juliano, tá? 6 e meio. Olha, eu vou dar um 5, porque ele foi anulado, mano. O jogo dele é tímido, João. O jogo dele não é de aparecimento. Ele conseguiu jogar ainda. É que no final ali do jogo também... É, então. Começou a ganhar uns passos, mano. Gustavo Mosquito. Mosquito? 4, mano. Foi mal. Foi mal. 4 e meio, bicho. Foi ruimzinho hoje. 5 porque eu achei que ele foi melhor do que os últimos jogos. 5 também. Eu achei que foi ruimzinho. Não, Roger Guedes. Eu deixei o Roger Guedes. É que ele jogou central? Pode, né? Mas, olha, família, você pode contestar aqui, mas pra mim é 9. Por quê? As jogadas que o Porinca sentava que era no segundo tempo, era tudo em cima dele. O time só passou por causa dele e o cara tá 8 e meio sem jogar e tava correndo. E você vê que o cara tava com vontade. Pra mim, ele ganha saído 9. Quer ou? 9. 8 e meio. Melhor em campo pra mim. 8 e meio também, irmão. 8 e meio, melhor em campo pra mim. E agora vamos do nosso querido... Jô. Jonaldo, 7x7. Atacante de peso. Nossa. 3. 0. 2 e meio. Não dá, mano. Gente, não dá. Pra mim, o Jô... 2 e meio pela cabeçada ainda, tá? Porque senão é o nível do Gabriel que... Não dá, Zé. É, o time é esse. Agora o Silvinho. Aí, agora o Silvinho é 10, gente. Não, esse cara é o treinador da UEFA. É 10 pro treinador da UEFA, mano. 10. É o melhor do treinador do mundo. 10. Pra mim, 10. Eu vou dar 10 pro treinador da UEFA, mas eu vou dar 3 pro Silvinho. Não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. É verdade. Não dá, mano. O Silvinho é o seguinte. Nem precisava estar pagando o salário pro Silvinho todo mês. Você quer um time treinado pelo Silvinho? Deixa ele treinar o time um mês. Quando os cara acostumou e saber o que ele quer, pode mandar ele embora. Porque ele não vai acrescentar nada. Não tem necessidade de treinador, tá ligado? Ele não vai acrescentar mais nada no decorrer do... Deixa só os caras da fisioterapia ali. Ele não acrescenta mais nada. Manda ele embora. Ele é a comissão técnica. Fala, ó. Você já decorou o que eu vou fazer? É só isso. O Silvinho não muda mais. Acabou. Paga um mês de salário, manda embora. Acabou, mano. Meu Deus do céu. Se você quer um time treinado pelo Silvinho, você faz isso. Você economiza dinheiro, certo? Você vai economizar dinheiro. Os caras vão pegar rapidinho o que ele quer, porque é pouca coisa que ele... O que ele quer, né? Decorou, acabou. Deixa de pagar o Silvinho. Manda a comissão ir embora. Deixa o Lázaro lá. Fala, ó, Lázaro. Os caras já decorou. Você só fica na beira do campo porque tem que ter um técnico. Acabou, mano. Acabou. Porque todo mundo já sabe o que você vai fazer o jogo que vem. O outro, o outro. O treino vai ser o mesmo. Vai ser a mesma coisa. Acabou, mano. Não tá me dando muita raiva esse Silvinho. Não, não dá. É isso, mano. É isso. Mas vocês aí que são admiradores do Silvinho, vamos pagar. É. Vocês estão de brincadeira, mano. E outra, três vitórias, onde só uma convenceu, tá? É. Contra o Ceará. Acabou. O Paranaense e o Grêmio foi... Horrível. Contra o Grêmio merecia perder. Merecia perder, primeiro tempo que não jogou. Tá? Contra o Paranaense, foi a mesma meta pra mim. Era jogo de 0x0. Achou o gol ali. Entendeu? Não tem evolução nenhuma. No time que... Ainda mais agora, no time com o Rogério Guedes. O Willian chegando. Renato Augusto. Juliano. Tá me fazendo o cara jogar. E falar pra mim que é jogador perebra. Que é culpa de jogador. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Por mim, eu faria isso. Mandava o Silvinho embora agora. Botava o Lázaro ali. Deixava de pagar um bom salário aí. Fava, ó. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Não vai mudar mais nada. Porque o Silvinho não vai mudar. E é isso, mano. Pra mim, é isso. Família, acho que é só isso, tá? Se não, o vídeo vai ficar muito longo. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais. Vamos chamar a galera do Coringão pro canal. Seja membro quem quiser ajudar o canal, tá? E o like de vocês é muito importante, tá, família? Pra tá trazendo esse vídeo pra um outro público. Pra tá sempre chegando gente nova aqui, tá? Lembrando que live todos os domingos. Tá horário fixo. Domingo às duas da tarde. Estaremos em live todos os domingos. Fechou? E vamos marcar na semana aí o dia de... Geralmente a gente vai fazer... Por enquanto a gente vai tá fazendo a live da semana no pré-jogo, tá? Porque sempre tem um joguinho. A gente vai no pré-jogo, mas a gente também vai tá colocando horário fixo. A gente vai tá sempre deixando um recadinho na nova comunidade aí do YouTube pra vocês tá acompanhando. Fechou? Segue a gente em todas as redes sociais. Todo mundo tem sua rede social aqui própria. Segue a gente também no nosso pessoal. Sempre tem alguma coisa sendo postada lá bacana. Notícias do canal também. No Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as redes. É nóis, família. React sai hoje para os membros. E amanhã é sete da manhã com essa do pessoal. Valeu, é nóis e vai Corinthians! Vai Corinthians! E aí E aí E aí E aí E aí